Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série extra do MGF. Como todos já sabem bem, Game of Thrones, a série televisiva mais bem-sucedida dos últimos anos, teve seu roteiro baseado nas crônicas de gelo e fogo, trabalho mais notório de George R. R. Martin, e por conta disso, os principais acontecimentos, personagens e tramas seguem de maneira mais ou menos fidedigna aquilo que foi estabelecido nos livros. No entanto, como é tão comum em adaptações para a TV e o cinema, diversos detalhes foram acrescentados, modificados ou removidos pelos roteiristas e produtores da série, por diversos motivos que vão desde economia de tempo, visando o limite de uma hora por episódio, até a necessidade de omitir alguns dos aspectos mais perturbadores da obra original, mesmo que a série tenha sido direcionada ao público adulto. Por isso, no vídeo de hoje, falaremos a respeito de oito desses aspectos que foram diferentes nos livros e na série, para que aqueles que jamais chegaram a ter a chance de acompanhar um ou outro tenham um entendimento mais amplo das duas obras, cada uma das quais importante por seu próprio direito. Sendo assim, sem mais delongas, comecemos. Lembrando sempre que, naturalmente, o vídeo contará com alguns spoilers dos livros e da série. Número 8. A esposa do jovem lobo. Dentro de Game of Thrones, é dito que Robb Stark, que veio a se tornar o rei no norte e o rei do tridente, rompeu seu acordo nupcial com a casa Frey em nome de um casamento com uma curandeira volantina de nome Thalyssa Meeker, interpretada por Una Chaplin, por quem teria supostamente se apaixonado perdidamente, e que tanto ele quanto sua esposa foram assassinados durante o infame casamento vermelho. No entanto, dentro das crônicas, a realidade foi bastante distinta. Robb se casou com uma pequena nobre ocidental de nome Jane Westerlin, após ter tirado dela sua virgindade enquanto se recuperava dos ferimentos contraídos durante o assalto ao castelo de sua família, enquanto era cuidado por ela própria, não tanto por amor quanto pelo senso de dever, já que caso não se casasse com ela após deflorá-la, Jane ficaria desonrada. Ademais, a quando do casamento vermelho, ela não estava presente, como Thalyssa estava na série, tendo sido deixada para trás, em Correrio, para que sua presença não ofendesse ainda mais Lord Walder Frey. Por isso, Jane sobreviveu ao evento, e mais tarde foi até mesmo posta à disposição para se casar novamente, através da intervenção dos Lannister como forma de readmissão de sua casa à paz ocidental, depois que foi constatado que ela não se encontrava grávida. Mais uma vez, ao contrário de Thalyssa. Número 7. Senhora Coração de Pedra Sem dúvidas, um dos personagens mais soturnos e sinistros já divisados por Martin para sua obra original, a temível Senhora Coração de Pedra, identidade assumida pela ressuscitada, mas já parcialmente decomposta Lady Catelyn Stark, enquanto comandava os Foras da Lei da Irmandade Sem Estandartes em busca de justiça pelo casamento vermelho, foi simplesmente omitida na série. Os Foras da Lei no show agiram de maneira independente, e a razão pela qual a senhora foi cortada pelos roteiristas não parece ser muito clara, já que ela é uma personagem bastante apelo entre os leitores, e a expectativa por sua aparição na TV fosse grande. Número 6. Jaime e Bronn em Dor Na altura da quinta temporada da série, Jaime e Bronn foram enviados ao Principado do Sul com a missão de trazer Myrcella de volta ao lar, já que Cersei não confiava nem apreciava os Martell. Nos livros, no entanto, isso não acontece, e diversos personagens importantes do núcleo do Ornês foram simplesmente cortados, com destaque para a princesa Arianne Martell, a esperta filha do Príncipe Doran, e o cavaleiro Sorgerald Dane, o Estrela Negra. Foi de Arianne, nos livros, o plano para coroar Myrcella em segredo, para usar sua pretensão contra os Lannister na capital, e foi de Estrela Negra o golpe de espada que cortou seu rosto e arrancou fora um lá de suas orelhas. Na série, a menina veio a ser morta por envenenamento, por Ellaria Sand, mas nos livros, apesar de seu feio ferimento, ela permanecia viva até o final do quinto. Número 5. O Destino de Sansa Na série, estabeleceu-se que Sansa seria a esposa escolhida para Ramsay Bolton, e ela sofreu terríveis abusos em suas mãos durante esse período. Mas nos livros, a mulher escolhida para desposar o traiçoeiro bastardo legitimado era, supostamente, sua irmã Arya, mas que na realidade tratava-se de Jane Poole, a filha do antigo intendente de Winterfell, que fora levada de volta ao norte se passando por Arya, para legitimar a tomada de poder na região pelos Bolton após o casamento vermelho, e para ajudar a suavizar as opiniões dos nortenhos em geral sobre Ramsay, que era muito temido e nada amado. Número 4. A Morte de Man's Raider Dentro da série, o último dos reis para lá da muralha encontrou um destino terrível. Ele foi queimado em uma estaca por ordem de Stannis Baratheon, pelos seus crimes contra o reino e por conta de sua deserção da patrulha, e nos livros das crônicas seu destino é bastante semelhante, exceto pelo fato de não ser Man's a queimar. O homem que é executado nos livros é na realidade o selvagem Camisa de Chocalho, um dos antigos comandantes das forças de Man's. Isso foi possível graças a uma sedução lançada por Melisandre, que ainda enxergava no Rei Selvagem um papel a desempenhar, e precisou enganar Stannis para garantir que Man's sobrevivesse. Enquanto Camisa de Chocalho, se parecendo fisicamente com Man's, foi o executado, o próprio Man's, vestindo e se parecendo com Camisa de Chocalho, foi poupado, e não existe nenhum indício de tal história dentro de Game of Thrones. Número 3 – O Fim de Sor Barristan Outro dos personagens mais aclamados pelos leitores e pelo público, Sor Barristan tem destinos diferentes na série e nos livros. Em Game of Thrones, ele foi morto pelos conspiradores chamados de Filhos da Árpia, que resistiam contra a dominação de Daenerys por sobre Meereen e se ressentiam em especial de sua política de libertar todos os escravos. Nos livros por outro lado, até o final do quinto, Sor Barristan estava não apenas vivo, mas ocupando um papel central dentro do núcleo de Meereen, com o desaparecimento de Daenerys da cidade, servindo como mão da rainha e regente durante sua ausência. Enquanto coordenava a resistência contra os insurgentes Filhos da Árpia e planejava a queda de Sdar Zolorak, o marido de Daenerys, no qual Sor Barristan não confiava. Número 2 – Jorgen Reed O jovem Cranogman ocupa uma posição importante no Arco do Norte, servindo como um guia para Bran Stark em direção ao seu destino, a Caverna do Corvo de Três Olhos, onde o rapaz treinará para assumir o lugar de Corvo atual como guardião do mundo. Nos livros, essa participação importante de Jorgen garantiu sua sobrevivência, com o jovem atingindo a caverna junto a Bran, Meera e Hodor, ainda que estivesse então bastante fraco e debilitado. Na série, por outro lado, Jorgen faleceu no último episódio da quarta temporada, de forma algo anticlimática, o que foi considerado como uma decisão estranha dos roteiristas, sendo a primeira grande morte que divergia completamente do caminho dos livros. E finalmente, Número 1 – O Príncipe Aegon Vive Um dos fatos mais surpreendentes para aqueles que não leram os livros das crônicas é sem dúvidas a existência de um jovem que é tido como Aegon Targaryen, o filho a muito considerado morto do Príncipe Rhaegar, que retornou ao Westeros no Quinto Livro à frente da Companhia Dourada, disposto a reconquistar o trono de seu avô. De acordo com o relato de Illyrio e Varys, Aegon fora trocado ainda enquanto bebê por um filho da classe plebeia, e fora essa criança ter sua cabeça esmagada contra uma parede, o que explicaria o fato de ele ainda estar vivo. Mas ainda assim, a legitimidade do jovem é questionada por alguns personagens mais sagazes da obra. Dentro da série, o personagem foi cortado, no entanto, tendo sido de certo modo incorporado a Jon Snow, que nas últimas temporadas assumiu a identidade de Aegon Targaryen, filho de Rhaegar com Lyanna Stark, diferentemente do Aegon dos Livros, que seria filho do Príncipe com sua esposa, Princesa Elia Martel. O que acharam das diferenças expostas aqui? Já tinham notado todas ou alguma delas? Escrevam abaixo suas impressões sobre elas. Espero que tenham apreciado esta breve olhada sobre as diferenças entre livros e série, e eu verei a todos novamente no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri